Sejam muito bem-vindos à jogatina de hoje com o Test Drive 5 do Playstation 1, um dos jogos que eu mais joguei nessa época. Vou dar uma olhada aqui, se a memória card carregou direitinho. O que eu vou tentar agora é a Championship Race, depois mais pra frente eu tento essa Era Cup. Vou fechar um pouquinho aqui que está interferindo. Iniciais... Basicamente são 4 corridas em 4 cidades diferentes do mundo. Moscou, Edimburgo, Sydney na Austrália e a quarta é nos Estados Unidos, eu não lembro o nome da cidade agora. Mas... São rachas. Ilegais, obviamente. E o objetivo é terminar em primeiro na pontuação em geral. Dodge Viper. Gosto bastante da jogabilidade desse jogo. Para ser bem sincero, já é a segunda vez que eu tento fazer uma gameplay desse jogo. A primeira foi ontem. Eu tive problemas na captação de vídeo. O que foi um azar, porque eu terminei o campeonato em primeiro. Vamos ver se eu consigo repetir agora. E se eu não tenho problemas de vídeo novamente. Na ocasião eu terminei essa corrida aqui em segundo. Essa primeira tentativa. Mais para frente nessa pista. A gente pega um trecho de chuva e o carro derrapa bastante também. Eu não estou indo tão bem dessa vez. Acho que eu não vou conseguir a segunda colocação que eu consegui ontem. Esses carros de polícia que perseguem quando eles nos alcançam, a gente é obrigado a parar o carro. Depois retoma a corrida. Mas atrapalham bastante. Aqui esse trecho de chuva que eu mencionei. Agora há pouco. O carro perde bastante a aderência, lógico. Fica bem difícil de conduzir. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Haro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo gravar a gameplay de ontem, desse mesmo campeonato aqui, como eu terminei primeiro, consegui desbloquear as funções do jogo referentes àquele campeonato. Esse aqui, pelo visto, não vou terminar em segundo, como eu terminei ontem. Fui bem mal nessa. Por vacilo meu... Ah, não, terminei. Totalmente por acidente, mas terminei. 13 pontos contra a Kimberley. Fui mal, mas consegui terminar em segundo, pelo menos. Agora é Edimburgo, na Escócia. A pista que tem as ladeiras. Você vai entender mais pra frente. E aí Vamos lá. 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 Por curiosidade mesmo. Das quatro, vamos lá. 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 Outra vez, no ponto mais rápido da corrida, a polícia me atrapalha, dessa vez não se piora o resultado, mais próximo do final da corrida. Sexto lugar. E aí, já é. Estava até bem, na verdade. Segunda posição, 33 pontos contra 35. Se eu vencer essa última prova, é possível que eu vença o campeonato. Só que a última prova é exatamente a mais difícil. Então, como diria Galvão Bueno, tem que ser na ponta dos dedos, com todo cuidado. Essa pista é muito estreita, e o tráfego atrapalha muito. Tem que ser com bastante paciência essa pista aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Eu nem tanto Não tenho tanta necessidade De ficar sempre entre os primeiros Nossa Foi isso Mas o ideal É ficar sempre pelo menos Perto dos primeiros Ou perto de todo mundo Até a parte final da corrida Porque na parte final da corrida tem um atalho Que eles não pegam Não sei exatamente por que Então dá pra cortar por lá Ganhar Muitas posições por lá, entendeu Então é bom estar sempre Perto desse pelotão aqui Mesmo não estando na frente deles Não sei o que é Vamos lá. Eu tô bem mal nessa corrida. Vamos lá. Eu não consegui fazer exatamente o que eu disse que eu precisava fazer, que eu ia me manter perto do pelotão. Vamos ver se eu consigo recuperar agora exatamente por aquele atalho que eu mencionei, que é esse aqui, à direita. É improvável, mas... Quem sabe, né? Estou muito atrás. Ah, já era. Ai, ai. Uma pena que a jogatina de ontem não tenha dado certo no sentido técnico da coisa. Mas eu fui bem mal agora mesmo. Quinto lugar. Cai pra quinto. Bem de jogatina de hoje. Desculpe. Sinto muito. Você falhou em vencer a Championship Cup do Test Drive 5. Espero que tenham todos um ótimo final de semana. Tchau.